Fala, bebê! Ah, hoje tem um vídeo um pouco diferente, né? Você vai abandonar aqui no Brasil e tá pra onde? Pois é, fui pro Qatar passar uns dias lá e eu vou mostrar tudo pra vocês que roubam. Fala, bebê! Sim, Passadora está voando! Estamos na abertura da Arab Cup que vai servir de teste pra Copa do Mundo e a gente tá aqui. A gente vai fazer várias coisas aqui legal no Qatar, em Doha, então acompanha aí, fechou? Estamos de Hospitality, vou dar um rolê aí pra vocês verem. Hospitality pra vocês. Que bagulho é chique aqui, viu? Ah, cheio de sofazinhos, tem bebida à vontade, tem comida também. Uma taça aqui, ó. Preciso contar uma coisa importante pra vocês sobre os estádios aqui do Qatar para a Copa do Mundo. Todos têm ar condicionado, então pode estar quarenta graus lá fora que a temperatura vai estar sempre agradável. Inclusive, tô de calça e não tô com calor. Show de bola esse ar condicionado! Bom dia, turma. Hoje é dia de ver o sol nascer. Lá no deserto. São três horas da manhã. Vamos nessa! 5 e meia da manhã. A gente veio no deserto ver o sol nascer. Olha que lugar maravilhoso! Top! Beleza, o sol nasceu, mas o que eu quero mesmo agora é dar um rolê na Duna. Porque falaram que os caras aqui são bons mesmo na direção. Então, bora! Tá calapando esse carrinho, Marcos! Preparadas? Mano, olha que lindo! Meu Deus do céu! Nossa, olha onde a gente desceu! Bom, acabamos de chegar aqui, ó, na Aspire Academy. Disseram que o Heitor vai estar aí, que o Cafu vai estar aí, que o Keirio também vai estar aí jogando bola. Viemos conferir, certo? Olha a estrutura dos caras. Só para vocês entenderem, isso aqui é tipo uma academia de esportes. Então tem quadra de basquete, de hand, para formar atletas. E aí tem também times que alugam para vir treinar, obviamente. Mas olha que da hora a parte de atletismo aqui. Cheguei na Disney do Qatar. Isso aqui para mim é a Disney. Umzinho desse no Brasil já resolvi a metade dos problemas do futebol feminino, hein? A galera falou que o Cafu vai colar, que o Heitor vai colar, que o Tim vai colar. E aí eu falei, eu não sou boba nem nada. Eu já me troquei, né? Porque eu quero jogar bola com os caras. Vamos ver se eu vou conseguir. Tô prontinha. Caraca, o cara do F2 tá aí, ele joga muita bola. Oi! Eu sou o Billy. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Oi! Prazer em conhecê-lo. Olá, olá. Você tá indo agora? Sim. Eu sou o seu pai. Ah, realmente? Obrigado. Uma pizza. Vem a ser travante aí. Tudo bem? Beleza e você? Tudo bom? Prazer em conhecê-lo. O melhor futebol do mundo. Ah, você fala português? Ah, fala português um pouquinho. Você é o melhor do mundo, cara. Eu sou fã. Você é fera. Só os brabo aqui hoje. E eu perdido aqui no meio, né? O Heitor, ele não quis colocar shorts e chuteira. Jogador bom, joga com qualquer tênis. Isso é verdade. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar daquela... Trente que tá rolando aí nas outras plataformas. Você tem que enganar a pessoa pra ela dominar a bola. Vamos ver se vai rolar. Ei! Tranquilo! Tudo aqui é paulada. Ei, 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 ei! Finito. Ok, ok, ok. Botadinha. Nem começou. Ah! Eeeeeee! Moio, rapo. Ei, eu sou a cabeça! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Everybody, drums. Isso é ok, isso é ok, ok. Ah, não é isso. É isso! Agora, estamos só conversando. Vamos вниз. A-música Isso é bom! Isso é bom! Não, não, não! É bom! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Vamos participar de um desafio com o Xan aqui, ó. Acho que é acertar no lixinho. Sim! Sim! Agora sim, ó. Vai rolar um joguinho aqui, ó. O Xcote vai estravar aí. Bora! Não! É um joguinho aqui. Gostei! Gostei. É um joguinho, né? F***! Ó, 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 ó. Ó, Anitta. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau 1 da tarde, o primeiro jogo está rolando aqui no Bin Ali, já começou O próximo jogo é às 4, estaremos lá em breve 4 da tarde, chegamos para o segundo jogo que vai começar agora Vai jogar Egito e Líbano, então bora Terceiro jogo do dia, bora nessa, esse aqui ó, é o Al-Janub e a gente vai assistir Marrocos contra Palestina Nem sei se vocês estão me vendo aí, porque tá escuro aqui já, inclusive escurece 5 da tarde aqui Mas vambora, mais um Terceiro jogo, hein? Bora pro quarto? Olha só o último estádio, Education City, Arábia Saudita e Jordânia, 10 da noite, o último jogo Bora pro próximo dia? Então vamos aí Passa a bola, o último passeio que a gente vai fazer aqui no Qatar, tamo como? Voando, a gente tá num resort, na verdade eu queria explicar pra vocês aqui, as praias particulares, no caso desta e de muitas outras As pessoas podem usar o que elas quiserem de roupas, então se as pessoas quiserem usar a burka que elas usam Mas pode usar aquele biqueninho show que a gente gosta Saudades do futebol aí, hein? Bom, vou passar a bola, espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz aqui no Qatar Um pouquinho de coisas que a gente pode vivenciar na Copa do Mundo do ano que vem A gente, vocês, todo mundo que tiver a oportunidade de estar aqui, beleza? Se você gostou desse vlog, deixa o seu like aí, se inscreve no canal Então, fechou? Tamo junto, beijo, tchau!